Resolvi te colocar de lado Me dá um tempo, por favor Apontar o meu olhar cansado Na direção de um novo amor Seguir o meu caminho, perdão Sonhar mais um pouquinho Meu coração já não pode mais esperar Provar a liberdade Morrer não sente felicidade Meu coração pede pra você me deixar Não dá pra segurar Uh... Uh... Navegando nesse teu ciúme Eu não consigo ser feliz Vou deixar você no meu passado E fazer tudo o que eu não fiz Mandar na minha vida Por que não Ficar desprotegida Meu coração Já não pode mais esperar Vencer a inocência Por que não Perder a paciência Meu coração Pede pra você me deixar Não dá pra segurar Uh... Por que não? Por que não? Uh... Por que não? Por que não? Seguir o meu caminho Perdão Sonhar mais um pouquinho Meu coração Já não pode mais esperar Provar a liberdade Perdão Sentir felicidade Meu coração Pede pra você me deixar Não dá pra segurar Uh... 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 Resolvi te colocar de lado Uh... 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 Vou deixar você no meu passado Uh... 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 Obrigado.